Novena de Nossa Senhora de Guadalupe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Perfeita, sempre Virgem Santa Maria, Mãe do verdadeiro Deus por quem se vive, Mãe das Américas, Tu que na verdade és nossa Mãe compassiva, Te buscamos e Te clamamos. Escuta com piedade nosso pranto, nossas tristezas, cura nossas penas, nossas misérias e dores. Faça seu pedido. Tu que és nossa doce e amorosa Mãe, acolhe-nos no aconchego de Teu manto, no carinho de Teus braços, que nada nos aflige nem perturbe nosso coração. Mostra-nos e manifesta-nos a Teu amado Filho, para que nele e com ele encontremos nossa salvação e a salvação do mundo. Santíssima Virgem Maria de Guadalupe, faz-nos mensageiros Teus, mensageiros da vontade e da palavra de Deus. Amém. Terminamos o terceiro dia da nossa novena, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.